Salve, salve galera mitos! Estamos trazendo hoje aqui mais um vídeo de gameplay aí do PES 2020. Vamos juntos acompanhar aí mais um jogo pessoal, dessa vez uma partida um pouco diferente aí entre Palmeiras e Barcelona, pessoal. Eu dei uma aumentada boa na tela aí pra ficar legal pra todo mundo ver. Essa partida aqui eu quero ver principalmente aí como que um time mais inferior reage aí contra um time de mais movimentação, né? Um time brasileiro contra um time europeu. Sei que é uma versão meio beta essa daqui que eles estão testando, né pessoal? Mas já vai dar pra ter uma ideia aí do que tá vindo por aí no PES 2020. Então pra quem tá aí tirando a pingueira aí meu amigo, deixa um like, compartilha aí pra ajudar. Hoje à noite ainda sai outro vídeo do PES 2020 e eu vou fazendo aí, vou falando durante a gameplay aí, tá pessoal? Vou tirar minha cara da tela. Ninguém quer ficar vendo minha cara, né velho? Vou tirar minha cara aí pra gente poder ver melhor a partida. E vamos começar então com essa análise aqui, mais uma análise da gameplay, vamos lá. Bom, já estamos aqui no estádio pessoal, essa gameplay ela foi postada aí no site da Konami e ela tava em tela reduzida, tá pessoal? Então tava meio ruimzão pra enxergar bem. O que que eu fiz? Eu peguei o vídeo e dei uma aumentada na tela e a imagem ela deu uma picotadinha aí, mas ficou bem melhor pra assistir. Olha, eu realmente eu acho que esse PES, eu não sei como é que vai ser a jogabilidade pessoal, mas eu acho que ele vai ser o PES mais bonito aí que a Konami já fez. Porque mesmo numa versão incompleta, que é essa que eles estão mostrando, já dá pra perceber que o jogo é bem bonito, cara. Realmente, eu não sei aí em que videogame que eles estão gravando essas gameplays, se é um 4K da vida, mas olha, tá sensacional aí a parte gráfica do jogo. Gramado, o rosto dos jogadores, muito top pessoal. Vamos ver então essa gameplay, eu não vi ainda, eu deixei pra ver aqui junto com todo mundo no vídeo. Muito obrigado, é pra galera que tá acompanhando a nossa cobertura de churrasco aqui do PES 2020 no canal. E vamos ver, né? Vamos torcer pra que os caras que estão jogando aí, joguem bem, né? Já dá pra perceber aí a câmera de novo, né? Essa câmera vai ser meio estranha pra acostumar com ela. Não sei nem se eu vou usar essa câmera, porque é meio estranho, né, pessoal? Tô tão acostumado já com a câmera focada na bola, né? Que eu acho que essa câmera vai dar muito problema aí. Principalmente pra quando você chega lá na ponta do campo do lado de lá, né? Eu acho que fica muito longe pra você... Dependendo da televisão aí que o pessoal usa, vai ser meio difícil, né? Olha aí, ó. O cara tá jogando, já dá pra ver a parte defensiva aí do Barcelona. Pelo menos os laterais me parecem que estão respeitando mais a linha de 4 ali atrás. Olha lá, tá tentando entrar com o Palmeiras, ó. Olha a jogada e o gol, hein? 1x0 ali pro Palmeiras. Deu um cruzamento ali. Eu acho que o cara que tá jogando com o Barcelona tá segurando pingolinho, não é possível, hein? Não marcou ninguém, o cara, meu. Ai, ai, mas olha aí, pessoal. Já dá pra ver mais de perto o rosto dos jogadores. Do Palmeiras, pelo menos, que eu vi até agora, ele não teve grande mudança assim na face de nenhum jogador. Olha o cruzamento ali, ó. E o cara fez o gol com o Dudu, né? Olha lá, cruzou caindo. E a defesa deu espaço ali pra zaga do Palmeiras. Bem legal, pessoal. Hoje a noite vai sair aqui no canal um vídeo de comemorações aí, de gols, né? Do PES 2020. Eu achei um vídeo bem legal aí pra postar no canal. Tem vários lances de gol, novas comemorações aí. Eu sei que o pessoal curte isso daí. E vamos ver. Olha que legal aí o Palmeiras se marcando do meio campo pra trás. Vamos ver se ele... É difícil, né, cara? Porque tem que colocar... A gente não sabe o que é que tá jogando, né? Mas pelo menos dá pra perceber a movimentação mais realista aí da parte defensiva dos times, né? Você vê que tá todo mundo cobrindo a sua região mesmo. O Palmeiras tá jogando num 4-5-1, né? Então dá pra perceber nitidamente. A linha no campo tá... Tá bem legal, né? Olha lá. Tentou entrar na zaga. Não conseguiu. Ali o zagueirão deu uma pichotada. Nossa, filho. Sai tocando e vamos lá. O Palmeiras... O Palmeiras é mais um ano aí de parceria com a Konami, né? Talvez o time do Palmeiras... Ele receba também Legends, né? Esse ano, né? O PES 2019, pra mim, foi uma decepção nessa parte de Legends aí dos times brasileiros, galera. Não sei o que vocês acharam disso, mas a gente só recebeu Legends do São Paulo, né? A gente recebeu alguns Legends do São Paulo. O Rai, o Ricardo Rocha, o Denilson, né? Então ficou devendo aí a Konami de Legends do Corinthians, do Flamengo. O Flamengo ainda teve o Zico, né? Legends do Palmeiras, né? Vamos ver o que aparece aí. Mas olha só como fica ruim, pessoal, essa câmera quando o cara vai pro lado de lá, ó. Fica bem longe, hein? O cara que estiver jogando aí, estiver jogando numa televisãozinha 40 polegadas, ele tá lascado, hein, velho? Não vai dar pra enxergar nada do lado de lá, hein? Ai, 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 vamos lá. Olha aí, ó, contra-ataque pro Barcelona. Opa, legal, hein? O zagueirão do Palmeiras ali, no mano a mano, desarmou. É... Uma das coisas que eu vivo reclamando do P19 é essa parte do desarme do zagueiro, que o zagueiro, ele desarma a bola, mas... É que ele desarma e está banado, né, galera? Ele desarma, a bola espirra pra outro jogador. Ele nunca consegue desarmar a bola e dominar e sair jogando cabeça erguida, né? Ah, Marcão, mas poucos zagueiros fazem isso. Eu sei, velho, eu sei, mas... Um Van Dijk da vida desarmando uma bola e espanando pra todo lado é complicado, né, galera? Eu acho que... Vamos ver a cobrança de falta aí do Scarpa? Olha a cobrancinha, opa! Já dá pra ver ali a torcida... A faixa da torcida continua as mesmas frases do PES 2009, eu acho, né? É pra ganhar... Estamos juntos, né? Aquelas frases, assim, genéricas... Tem que pôr uma coisa mais realista ali na... Na torcida, eu acho, né, pessoal? Pelo menos... Cada time deveria ter uma faixinha personalizada, né? Porco, né? O Palmeiras... No Palmeiras deveria ter a faixa primeiro campeão mundial, por exemplo, né? Opa, lógico, né, meu? Campeão mundial... Aquele título que ninguém viu, né? Nem os pró-palmeirense viu, mas não é Zé campeão mundial, galera, tá? Então, vamos lá! Ninguém viu também a Revolução Francesa, todo mundo fala que teve, então vamos que vamos! Vem pra cima ali o Barcelona, olha a marcação do meio-campo, que legal, hein? A marcação tá bem em linha agora, entrou no meio da zaga e tomou o gol ali o Palmeiras, hein? Passa de triângulo... É, olha, o mínimo espaço... O gol que o cara fez aí com o Palmeiras foi assim também, né? O mínimo espaço, o atacante já consegue dominar e escapar da zaga, então... Me parece aí que a parte da marcação, ela vai continuar dificilinha aqui no PES 2020, viu? O cara, o gol do Palmeiras foi assim também, o lançamento, o cara já dominou rapidão, finalizou... Essa parte de domínio realmente teve um destaque aí na E3, né, no trailer da E3... Ela teve um destaque ali de novas habilidades no domínio, novas técnicas, né? Então o jogador, ele tá conseguindo dominar mais bolas aí que vêm de outro jeito, bola mais forte, bola de ângulo difícil, né? E tá precisando disso mesmo no jogo, né? Mas... Já deu pra ver que a zaga não vai fazer muito milagre sozinha não, viu? Claro, a gente não sabe aí o nível dos caras que tão jogando... E nem como é que vai vir a versão final, mas... Pela demo aí que eu tô reparando... O mínimo espaço que tá tendo... O atacante domina e vai lá, ó, de novo, ó... Ó, lançamento por cima... Ah, mas aí o cara também foi meio pango na zaga ali, né? Tava na cara que... Que o cara ia lançar de L1 triângulo ali, ó... O cara do Palmeiras não foi marcar, não... Mas bem legal, pessoal, eu realmente acho que... É, a gente também não pode querer muito, né? Do... De uma simples gameplay aí, tudo... Mas dá pra ver realmente que o jogo tá mais bonito, né? Dá pra ver que... A movimentação dos jogadores deu uma pequena melhorada ali... Eu acho que na parte da gameplay não mudou tanto... Teve gente até que me criticou, mas, pô... É, eu acho que não teve, assim, uma grande mudança em gameplay, pessoal... Jogabilidade, né? Mas me parece que as coisas tão funcionando melhor, ó... Você vê o domínio do jogador... Fica reparando, pessoal... Quando a bola vai no pé do cara, quando ele toca, ó... O domínio não tá dando aquela escapada, né? Tá vendo aí, ó... Olha a defesa do goleiro... O PES 2019, ele... Sofre muito com isso, né? O jogador, ele domina a bola... E a bola dá uma escapadinha já o suficiente pra zaga chegar... Então, me parece que a Konami, ela deu uma ajustadinha, assim... Nessas coisinhas do jogo, né? Mas, claro, vamos ver o que vai ter de bug nesse PES 2019... Olha a parte dos bugs, ninguém mostra, né? Com certeza vai ter alguma lambança da Konami... Mas, por enquanto, aí tá... Não vi nenhum absurdo acontecendo nas partidas, né? Olha o escanteio de novo... A bola vai sobrando ali, a parte... Olha, o cara ia tentar... Ih, rapaz, levou o gol, hein? Tô falando, galera, ó... O mínimo espaço, o cara tá dominando e fazendo gol, hein? É... Pra você aí, pingola da zaga, meu amigo... Cuidado, hein? Cuidado com esse PES 2020... Não sei, cara... Parece que tá mais zica ainda na marcação... Olha, eu tinha um cara pressionando o Suárez ali... Suárez... Como sempre faz, né? Ele protege bem com o corpo... Vamos ver se mostra mais certinho, ó... Olha lá, ó... Ó... Dois caras em cima, ele dominou e finalizou, hein? Então... É... Vão precisar ajustar bem a marcação aí... Pegar uns viciados da vida aí, né, pessoal? Pegar esses caras que não tomam a banha aí... Tamo lascados, hein? Já... O bicho já toca, chuta pro gol ali... Ai, ai... Vamos que vamos... Toca a bola... Olha lá, pro lado de lá, como fica distante essa câmera... Isso aí, eu acho que... Não sei se tá legal isso... Ela... Essa câmera aí, pessoal... Ela é a mesma câmera... Da... Da... Da transmissão de TV, né? Que tem no PES 2019... Põe lá no PES 2019... Essa câmera transmissão de TV... Vocês vão ver que... Ela é bem parecida com essa daí... Só que a diferença no PES 2019... É que a câmera de transmissão de TV... Quando você chega pelas laterais do campo... Lá nas pontas, perto da bandeira... Ela aproxima de você, né? Ela dá uma aproximada no lance... Até atrapalha um pouco... Porque muda tudo, né? Você tá controlando o jogador de um jeito... A câmera muda de ângulo... Você já tem que controlar de outro, né? Ó... A marcação foi legal ali, hein? E... Mas é a mesma câmera... Só que essa daí... O que que acontece? Essa daí não tá aproximando, né? Quando chega lá pelas laterais... Ela não... Ela não aproxima... Então ela é estática essa daí... Ela é estática no centro do gramado... Lá no alto... Só que olha o cara entrando na lateral, ó... Vamos ver a marcação do mano a mano... Ó... Protegeu bem com o corpo ali o Coutinho... Chutou, hein? É... É... Não sei se a gente vai ter aí... É difícil falar, né, pessoal? Mas... A zaga me parece que tá tendo um pouco de dificuldade aí pra marcar os jogadores... E o jogador tá protegendo melhor a bola... E eu acho isso lindo, né? Porque... Nada melhor do que um jogo de futebol que favorece o ataque, né? Eu, pelo menos, sou a favor disso... E aí, na defesa... Eu acho que a parte defensiva... Ela tem que ser mais difícil mesmo... Como é no futebol, né? No futebol... Vocês podem perceber que... A defesa... Ela traz muita vantagem pros times, né? Você não vê nem um time campeão de nada... Que a defesa foi ruim, né? Então é fundamental a defesa... Então eu acho que como ela desequilibra uma partida, né? A parte defensiva... Ela tem que ser mais difícil mesmo... Ela tem que ser mais... Treinada por todo mundo... Porque dominar a bola na área e chutar pro gol, né? Isso daí... Não é muito difícil, né, pessoal? Mas defender... Eu... Eu sempre falei isso aqui no canal... Defender é uma arte, né, meu? Fazer gol, qualquer pingolim faz, né? Vamos lá! Chutou... A dominada escapou um pouco ali... Vitor Luiz... Nossa Senhora! Errou um passe feio ali o lateral... O cara tentou um passe em profundidade e nada a ver ali, né? Tinha ninguém ali... Mas... A partida tá bem interessante, né, pessoal? Eu achei que... Já tinha tido essa impressão no jogo que eu fiz aqui no canal... Do Barcelona e os Legends do MyClub... Mas... É... Ó... Boa jogada... Ih, rapaz! Essa aí o jogador falhou, hein? Dominou errado ali o Dudu... Não sei se a parte do cansaço... Vai influenciar tanto nesse PS 2020... Como influenciou... Como vem influenciando, né? No 19... Olha aí no Mano a Mano, ó... Ó, a Zaga errou... Ah, a Zaga não buscou, não, hein? É... Será que é o fim da Zagueirada Foguete no Toba, galera? Não sei não, hein? Olha... A parte defensiva tá... Tá zica nesse PS 2020 aqui, viu? Ó, que legal ali, vocês viram? Protegida com o corpo que o cara deu? Legal, hein? Vamos ver a jogadinha... Dá um chutinho da R2 aí, tio... Pô... Bruno Henrique... Queria ver um chutinho da R2... Como é que tá? 89 minutos... Tá acabando, infelizmente, a partida, galera? Ó, Bruno Henrique... Tá bem... Tá bem realista mesmo... Pelo menos a parte de posicionamento... Olha a jogadinha, ó... Vai chuta, velho... E o Juiz deu o quê? Ele deu falta? Ô, louco, Juizão! Não, aí não, hein? O Juiz deu falta a favor? Os jogadores trombaram... Isso daí é um lance bem... Eu acho que isso daí não é falta pra ninguém, né? Eu acho que... É um lance aí que o Juizão deveria deixar rolar... E dane-se e acabou a partida, né? Vamos ver se agora aí eles... Vamos ver se eles mostram algum replay... Mas eu acho que não... Bom, pessoal... Ah, deu pra ver boas coisas aí nessa gameplay de Palmeiras e Barcelona... É... Eu acho que, por enquanto, dá pra se animar um pouco com esse jogo, né? Mas... É o que eu falo... A gente tem que ir com calma... A gente tem que ir... Não ir muito no hype de nada, né? A gente conhece já a Konami como é que é... Konami na parte de divulgação só mostra a parte boa... E quando você compra o jogo, você tem surpresas ingratas, né, pessoal? Mas... Espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal? Compartilhe com os amigos aí, dá um like... E hoje à noite tem mais um vídeo de PES 2020 aqui no canal... Beleza, pessoal? Um abração pra todo mundo... Tamo junto... E vida longa ao Fute Rock! Valeu! Fui!